Música Esta semana um bebê de 4 meses morreu engasgado com leite em Campo Grande. Depois de mamar, a mãe colocou a criança no berço. Os pais tentaram reanimar o filho, mas não conseguiram. A chamada morte súbita ou morte do berço é mais comum em bebês de até 1 ano de idade. Em geral, acontece nos meses de inverno. A causa é desconhecida, mas vários fatores aumentam o risco. Entre eles, a posição em que a criança é colocada para dormir. Confira na reportagem de Álvaro Ronês e Flávia Lengruber. A mãe de primeira viagem tinha duas principais preocupações antes de João Guilherme chegar. Eu me preocupava com o umbigo, que é uma coisa básica, mas eu me preocupava muito, então eu cuidei bastante. E a segunda coisa, me preocupava muito com essa questão do leite voltar. Os meses passaram e olha o tamanho do menino. 73 centímetros, 11 quilos. A saúde vai bem. A preocupação em excesso, comum às recém-mamães, faz Flávia praticamente não desgrudar do filho. Segurança reforçada com a ajuda da sogra. A infância é uma caixinha de surpresa. Até um ano de idade, os médicos recomendam cuidados redobrados com a criança. Cada degrau alcançado representa uma vitória. Um dos problemas que ainda exigem estudos da medicina é a morte súbita, aquela sem motivo aparente. Uma das causas pode estar relacionada à posição em que o bebê dorme. Dona Anísia é do tempo em que havia poucas informações. Quando eu deitava, eu estava de ladinha, né? Tinha medo de ir a gente cuidando. Eu nunca tive empregada, era a babá, era eu mesma. Já a Flávia recebeu outra orientação. Meu pediatra, primeiramente, ele indicou desde que ele nasceu. O João Guilherme só dorme de barriga para cima. Afinal, qual o melhor jeito de colocar o bebê para dormir? Apesar de estudos nos Estados Unidos e na Europa apontarem que 70% dos casos de morte súbita podem diminuir se o bebê dormir de barriga para cima, para este especialista, a melhor posição é aquela que está de acordo com as pesquisas realizadas até agora no Brasil. A orientação que nós continuamos dando é manter a criança não de barriga para baixo, mas em uma posição de cabeceira um pouco mais elevada e inclinada para os lados. Tem um lado ideal? A posição do lado direito auxilia o esvaziamento do estômago. Nosso estômago se abre à direita e, naturalmente, nessa posição, nós teríamos um esvaziamento mais rápido do estômago. Mas não há preferência de lado. É uma orientação importante é não deixar de jeito nenhum a criança dormir de barriga para baixo. Essa posição pode sufocar o bebê comprimindo as vias aéreas. Outra dica importante é não esquecer de fazer o bebê arrotar depois da mamada.